Em 1997 No alto de uma rancha Nasceram fortes e valentes Os guerreiros da tocha Da cidade de Vizela Para o mais alto esplendor Gritaremos até à morte Santo Adrião és nosso amor Gritaremos até à morte Santo Adrião és nosso amor Santo, Santo, Santo Adrião És a terra mais linda Amor do meu coração Santo, Santo, Santo Adrião Dou a minha vida a seres campeão Santo, Santo, Santo Adrião És a terra mais linda Amor do meu coração Santo, Santo, Santo Adrião Dou a minha vida a seres campeão Um guerreiro romano Sempre forte, sempre belo A defender as nossas cores De azul e amarelo De azul e amarelo Com força no coração Esta é a nossa glória Gritaremos até à morte Em busca de uma vitória Gritaremos até à morte Em busca de uma vitória Santo, Santo, Santo Adrião És a terra mais linda Amor do meu coração Santo, Santo, Santo Adrião Dou a minha vida a seres campeão Santo, Santo, Santo Adrião És a terra mais linda Amor do meu coração Santo, Santo, Santo Adrião Dou a minha vida a seres campeão Música